E um beijo pra loja Exclusive.com, moda masculina e feminina, que veste você com exclusividade. Conheça essa loja e a coleção Primavera Verão, que está linda. Um beijo, Marco Aurélio e Meire Ellen, Exclusive.com. E outro beijo pra Cláudia Andrei Cocate, da Siritec Impressões Digitais. Olha só que lindo, fez o nosso cenário novo do Cruzeirinho. E também pra Flora Morumbi. Galerinha, amanhã eu volto com vocês, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus e proteção aos animais e à natureza sempre. Tchau, tchau!